Bora motorista, testar o caminhão motorista Cê tá doido Tá olhando com o aparelho ali que agora a gente sabe o real da coisa né Não adianta teimar adiante Se o aparelho tá falando uma coisa e nós tá falando outra Então não adianta, vamos pela técnica né Já que o técnico tá aqui, vamos pela técnica E aí por mais que a gente saiba de alguma coisa Você vê uma fumaça, você vê uma coisa ou outra Mas a técnica a gente não tem, a gente só fala o problema Pra ficar mais fácil ainda O pessoal tem mais uma referência do que que tá acontecendo né Essa fumaceira branca, essa foto de força Agora nós sabe, se Deus quiser, vamos testar aqui Já tá pronto o serviço Vamos testar motorista, vamos testar Vai dar tudo certo Beleza? Vambora, sinal aqui tá vermelho O povo do Goiás não quer respeitar o som Vambora Tem que apertar aqui né Tem que apertar aqui né Tem que apertar aqui né A gente sabe que é pouco, pouco apertar mais Não vai mais no vermelho né, é bom Tem que ir até meio, meio, meio de costumbre não Tô até sentindo um torque dele, até é bonzinho assim Ah, ele tava muito forte quando fez, subiu tudo tranquilo De boa é? Aham E outra, você vem quando ele curva né, no caso do ventre Quando ele curva, você puxa muito pra trás né É Aí sim Aí não apalha, ele fala alguma coisa ou não? Nem uma falha É, você pisa no final dele, ele responde bem É A reação dele não tá mal Aí ele fala quando tá acelerando antes Ele fala assim, tipo a forma de retorno Quanto é quanto vai dar Não Não tiver ali ficando Ele fala na pressão que Ele fala na pressão que Que está acumulada na galeria né Ah tá, entendi Porque tem uma Ela é uma pressão Uma lenta E uma quando tá agindo no caso Numa subida ele tem que Faltar mais óleo no caso No caso No caso daqui A marcha lenta ele tá chegando a 3kg De pressão É bom isso? E na alta tá dando 5,5kg Tá ótimo Tem gente que coloca Tem gente que coloca aval diretor Pra aumentar a pressão Isso é muito perigoso Eu ouço Eu ouço Eu ouço muito falado aí De motorista Ah vala de pressão e tal Isso tudo precisa aumentar a pressão Não é assim que o carro vai dar mais óleo É né E não vai dar mais torque também A casa mais torta tem que mexer na configuração do módulo Deixa eu falar Mexer na configuração do módulo Mas eu não concordo Eu também não concordo com a pressão Não adianta Ele é feito pra todos cavalos Se você aumentar Pistão, camisa, anéis Não foi feito pra aguentar aquela pancada toda Eu também concordo Vai andar bom Vai andar bom Vai afundir O motor que era pra rodar 5, 6 10 anos ele fica rodar 1 ano, 2 anos É, porque ele já anda estourando Ele já anda no limite Ah, aumenta a pressão da válvula de retorno Também não O reparto das unidades São feitos pra suportar aquela pressão Aí vem um engenheiro de plantão De plantão, é verdade Ele vai lá e tira a válvula original Vamos supor, de 6 kg Quer pôr uma de 8 kg Quer colocar uma no rabo da outra Ou 10 kg de pressão Aí o reparo não suporta Rompe Danifica as unidades Danifica o motor É o que mais acontece É o que mais a gente vê O que mais a gente vê Entre os motoristas é isso aí Põe uma válvula, vamos chipar o caminhão Rapaz Eu não vou te falar Eu não compro uma também não Estou com você Acontece mais com motorista de veículo Ele comprou um veículo Pois é Aí quer apostar a corrida Quer que enche de pressão de combustível Quer que todos chegam e perguntam Não, vocês não Mas é motorista né? Onde o caminhão é muito difícil de parecer O caminhão é o que mais acontece E a fumaça acabou É só o momento esquentar e evaporar Falhas? Nenhuma falha encontrar Tudo ok O gráfico Passa aqui Vai dar outro modo Ia ter parado logo naquela Não Botei o nível de água Bota mais Pra ver o que a gente dá lá Mas foi bom Aí não apareceu nada Assim Não Então a gente sempre com pressão, rotação, temperatura Tudo ok O nível de água está 100% Foi aquele problema lá que soltou Aquele arranjo lá Eu tenho até um pouco de confiança aqui Pra E até é bom dar mais uma volta Porque a primeira volta Ela foi meio falhando Mas não era nada né? Era só mesmo questão de sistema né? Eu estou sentindo ele no pé é bom Assim A reação dele A reação dele está boa Deus abençoe que seja esse o problema né? E aí Vou botar mais fecha né, mudando faz igual aquele cidadão naquele na entrada do lado Não sei, mas é isso aí, não sei ouvir aí, mas eu também não tava fazendo 1.84, não, mas era na pista que eu tava lá, aquilo ali não tem Aquela pista ali é complicada, ela agora mesmo, se eu fosse botar a meta, 2.1 aqui ó, é de Cuiabá pra cá, no caso de Sorriso pra cá É a pista dupla e tal né, que eu vim pro Rondonópolis né A reação dele tá boa e a fumaça ali tá tranquila Desculpa pra você ter uma ideia, acho que de manhã eu não consegui subir assim, aqui, vai pra cima Entendeu? Ele tá de quarta simples ó, subindo ó, se eu quiser soltar um pé aqui ó pra subir ele vai de boa Entendeu? Né? Primeiro acontece né Acho que cabeçote mesmo, acho que não é não né, se for o caso A fumaça, a perda de potência realmente era os injetores né, que foi calibrado Agora é a fumaça aí que tá, a gente tem que olhar certinho Pera, entrou com o reparo né, assim, continuar, tem que parar a frente Mas agora, agora, como você diz assim, no caso, eu não consegui viagem embora, a gente tem que tá, pode embora Aí, se eu ver alguma mudança aí a gente vai falando né Isso Esse caminhão tá, agora tá, como ele diz o freio motor, eu acho que é a luz do, a luz de freio, então ele indica o freio motor, sabe? Eu tô achando que ela tá acusando também o freio motor Mas ele é outro modo, o modo de injeção não tem nada E até apareceu aqui Pois é, motorista, deu certo as coisas, graças a Deus Depois só puxa aí no computador de bordo Hã? É parado né, pra olhar No computador de bordo, vai acusar qual que é essa falha aí No motor de cabine Motor... Frio motor, falha elétrica EPG2, falha elétrica Ativo Aí, aí Hã? Frio motor É, mas é Acho que é o Que esse, esse caminhão seguinte, a luz de freio, ela faz isso Tem vaga lá pra parar, tem né? Não Então eu já ia parar aqui Na palanturada É, graças a Deus Eu, Deus senti mudança, não é mesmo? Não vou mentir Como é que você diz? É bom né? Eu Eu, sabe não Fechei a primeira vez aí com o bolinho lá com vocês É porque você não lembra, a nota tá aqui Vou te mostrar a nota ali Quem finalizou a oferta é você mesmo Aí, é... Eu confesso que eu tenho medo de ter encostado no bombista Porque o pessoal, meu amigo Eles botam mesmo pra arrebentar a boca do varão Deus Eu cheguei no bolinho, expliquei a situação O bolinho, bolinho tá assim, 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 assado Eu preciso fazer E eu preciso fazer o que é pra arrumar É, é um problema meu E olha, eu não tenho condição não Tem que, pelo amor de Deus Faz o trem só mesmo aquilo ali Pra me trabalhar E foi o que ele fez, não ficou tão caro, né? Foi o mesmo lugar aí que eu vi a preço Eu digo, eu tenho que vender Vender o caminhão Tem que vender o caminhão pra arrumar então Você tá louco É graças a Deus Tem muita gente, igual é Nós não somos posto boss Tem muita empresa que é posto boss Eles vendem o nome Esse é como é que é Tipo um ano O reparo aqui O reparo aqui é de papelzinho Papelzinho à toa Só porque ele tá com a etiqueta lá Boss Cento e tantos reais Aqui o bolinho vende o mesmo reparo Só porque não está lá embalagem boss Por 10, 15 reais É E pra gente que não é frotista Isso aí é o... Como é que você diz? Na hora da conta pra pagar Vale a pena, né? Aí eles são muito bons pra cobrar Cara Manutenção, Deus me livre É Tudo que você for lá Foi contaminação, foi isso, foi aquilo Entendeu? Não, sempre é contaminação, né? Sempre é contaminação Sempre é contaminação Às vezes é uma coisa boa Não, é uma contaminação Que é de cobrar tudo de novo É, meu Eles não sabem consertar o caminho Eles sabem trocar a pesca É É porque a boss é uma montadora Muito séria, né? Na verdade, né? Às vezes é porque Às vezes as pessoas também Que usam o nome da boss Às vezes eleva demais E tem aquele todo processo De... Genuíno E... Concessionária E paga a franquia E tanta coisa errada, né? A burocracia do... Do... Do dia a dia Igual o Pochel, né? O Pochel, o Poço Petrobras Cada coisa... Cada um tem uma patente, né? Aí eleva o nome, eleva o preço, eleva tudo E a gente... Acaba pagando por isso, né? Acaba pagando Acaba pagando Acaba pagando por isso Mas é normal Vamos trabalhar motorista Mas beleza Nossa, que bom, cara Eu tô satisfeito Só nessa meia volta aqui Que eu tô satisfeito Eu tenho uma viagem de 2.400km Pra acabar com ela Se Deus quiser Vai dar certo Agora O Pochel, essa... Nessa... 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 Com fogo de novo A estrada chegou muito É... Ela sonca muito, né? Ai, ai... Onde é sério? Ai, graças a Deus, meu Deus Onde chegou a hora boa? Hã? Chegou a hora boa Pode acertar Pode acertar e simbora trabalhar Que é o... Que lindo Mas pão quando fica pão, né, rapaz? Você tá novo O cara parou bem e bora É... É... Seu, Ricardo? Qual? Esse aí? Não É... Essa garagem que eles querem Pode parar aí Eu... Eu passo ali É ali Acaba maior Ficar aqui Atravessado Tem um embrigo por causa disso Ah, é Pra dar sombra, né? Entendi Verdade Se brincar, deve ser aquele rapaz ali Do carro que tá ali, né? Aqui eu tô olhando Periga Vai dar certo Tira meio assim, acho que dá Vai ver, vai sair Vai sair, vai sair, né? Meu irmão Obrigado Vamos fazer acertar aí Se inscrever Obrigado aí pelas dicas Pelas... Pelas... Deixar da gente filmar aí Mostrar aí pra galera aí Beleza? Vem, quiser vim Tira aqui Tá joia Positivo? Então tá, motorista De acima, motorista Ó Vai tirar ali o aparelho ali E vamos que bora, beleza? Obrigar com Deus aí Tudo de bom Obrigado aí o Elton aí Que ajudou nós aí Na... Na mão de obra aí Tudinho O bolinho aí Tudo de bom, beleza? O pessoal da Petrolista aqui da Goiânia Valeu, aquele abraço Tudo de bom Vamos seguir viagem Vamos acelerar, motorista Você tá doido? Vamos acelerar, motorista Graças a Deus